Da chuva e do sereno, que eu pude juntar Eu fiz esse mar pequeno, pra gente nadar Sem quase nenhum perigo, de alguém se afogar É só mergulhar comigo, não tem como errar As pedras do meu caminho, botei pra enfeitar E o medo eu deixei sozinho, pra evaporar Do sol eu fiz um desenho, você vai gostar E agora esse mar que eu tenho, eu posso te dar O mar vai dar em tantos lugares E são tantos mares, e ondas também O mar vai ser nosso brinquedo Mas o ar é o segredo, não diz pra ninguém Em volta eu fiz uma estrada, pra ir e voltar O fundo eu cobri de nada, pra não terminar Do tempo eu roubei a areia, pra gente deitar E fiz uma luta encheia, de chuva no mar Depois era noite calma, e eu quis te mostrar A lua da minha alma querendo voar Estrelas pelo meu rosto e velas brilhar Uma arte na outra, pra não terminar Uma arte na outro gosto, pra lembrar Uma arte na outro gosto, pra lembrar Um ar vai dar em tantos lugares E são tantos lugares E são tantos mares, e ondas também E são tantos mares, e ondas também O mar vai ser nosso brinquedo Mas guarda o segredo, não diz pra ninguém O mar vai ser nosso brinquedo E é o mar vai ser nosso brinquedo Mas guarda o segredo, não diz pra ninguém Pra ninguém E é o mar vai ser nosso brinquedo E com o mar vai ser nosso brinquedo E agora que nunca chove Nem vai esferenar O mundo já não se move Nem sabe parar A vida mudou embora As ondas do mar E o vento soprou lá fora Só pra te levar A vida mudou 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 Obrigada.